É isso aí, consegui arrumar o pneu galera Trocar o bico ali 50 pila pra trocar o bico rapaziada Fiquei esperando quase uma hora o cara chegar Trocada de pneu, mas cara, também não dá pra julgar, né, domingão O cara tá aí Agora, três horas já, três e meia até eu chegar na serra Vai dar uma hora pelo menos, então Talvez eu nem ande, só vou dar um rolê lá, ver como é que tá Tomar uma Raneke Zero Comer um bolinho de carne Pra gastar um pouco esse último jogo de pneu aqui E andar um pouquinho com a motoca Tomar uma Raneke Zero Tomar uma Raneke Zero Tomar uma Raneke Zero Tomar uma Raneke Zero Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí